Véio Nerd na área diretamente aqui da Kriptonita, mais uma vez com meu amigo Gabriel Mota. E aí, Gabriel? A gente já abriu, vai fazer um re-unboxing com esse material que chegou da Trem Fantasma. O que que tem aqui dentro, Gabriel? Confiem na Trem Fantasma, porque o que eu tô gostando do catálogo deles é que eles estão, assim como a Comic Zone e algumas outras editoras, eles estão trazendo muito quadrinho argentino que a gente não tinha acesso, tanto quadrinho argentino, franco-belga... E a Trem Fantasma foi exatamente na galera que gosta desse nicho de quadrinhos alternativos que vem aqui dos nossos irmãos argentinos, de outros lugares do mundo, que vendem, vendem bem e que tem histórias marcantes que vão te deixar reflexivos, que sejam assim essas, né, Gabriel? E o que que a gente tem aqui? A Mantikir, né? É um quadrinho fininho, Gabriel, que veio aqui. Há muito tempo, no povo Tupi, existiu uma Cunhã, cuja beleza encantou até o sol, por quem era apaixonada. E todo dia o sol conversava com a bela Cunhã, tornando os dias mais longos e as noites mais curtas. De Lilo Parra e Jefferson Costa. Abra ele, Gabriel. Legal a arte, impressionante aqui se a gente olhar todo o cuidado. Me lembrou, olhando rápido aqui, até o Bonnie, do Jeff Smith. A gente tem o Jefferson Costa, que ele é um cara que trabalhou fazendo o Jeremias, que ele lançou duas graphic novels e justamente agora ele fez esse projeto que foi financiado. São financiamentos governamentais para que a gente tenha um quadrinho desse. Isso daqui com certeza vai ganhar um HQ Mix. Ele está podendo contar a história de uma lenda que poucas pessoas do Brasil conhecem, agora para o grande público. É muito legal. Juan Dias Canales, Rubem Pelerreiro, Corto Maltese, Equatória, inspirado na obra de Hugo Prat. Corto Maltese é a criação superior do nosso querido Hugo Prat, que infelizmente faleceu. Corto Maltese foi um personagem que aqui no Brasil, ele teve uma publicação que, cara, a gente não vai dizer que durou todos os álbuns, mas a gente sempre teve, tipo, sei lá, uma editora lança um álbum aqui, outra editora lança por lá. Enfim, nunca se teve uma publicação que seguisse, pô, vamos lançar tudo. Vem a Trim Fantasma e eles dizem, não, mas a gente vai lançar tanto as novas aventuras do Corto Maltese, quanto as antigas, tanto que eles vão fazer tudo de volta, vão trazer as clássicas. A equipe criativa é muito legal. Corto Maltese não tem erro, você sempre vai se divertir, porque é uma aventura diferente atrás da outra. Temos o Luke, Luke procurado. Vou abrir e vai falando sobre ele, Gabriel. Esse é um dos quadrinhos franco-belgas que eu mais curti, porque quando a gente pensa em quadrinho franco-belga, geralmente a única coisa que vem na nossa cabeça é asterix. Mas, cara, o Luke, Luke é sensacional. Olha só essa guarda aqui, cara. Que linda essa guarda, né? Tu pode pegar assim, qualquer aventura aqui, tu vai se divertir. Você tá aqui no momento do Velho Oeste, onde prevalece a poeira, né, a cor vermelha, e aí já passa por um azul aqui da noite, num quadrinho como esse, do Matteo Bonomi. A gente traz uma nova visão pro Luke, Luke. E, assim, quem gosta muito de animação, principalmente, vai se divertir muito com isso. O primeiro álbum de Luke, Luke, lançado aqui, dessa nova série. Eu tava falando no álbum anterior, Gabriel, dessa transição da noite pro dia, que as cores desse quadrinho aqui trazem. Aqui a gente começa com a capa num momento de chuva. E o Luke, Luke, no Velho Oeste, com raios e trovões. Ele baseia muito o trabalho dele nas cores. Então, quando tu tiver um momento que for de mais tristeza, ele vai sempre usar o azul, porque o azul, ele é referenciado com uma cor que é triste. Luke, Luke, ele se tornou muito especial pra mim, porque eu amava ver filme de bang-bang com a minha avó. E ele te mostra um bang-bang mais alternativo, mais zoeiro até, eu posso dizer. Aquilo lá, meio pica-pau. É uma aventurinha curtinha, e que vai te fazer pensar, assim, por dias. Vai te dar boas lições. E é sensacional pra todo o público. Muito obrigado, Gabriel. Ainda tem umas coisinhas aqui que vieram na caixa. Os super marcadores de páginas da Trem Fantasma. Cartaz de procurado do Luke, Luke. Todos os quadrinhos da Trem Fantasma que nós temos pra poder criar conteúdo, fazer as resenhas pra vocês. Boa leitura pra gente. Valeu. Trem Fantasma